Só quem já provou a dor Quem sofreu se amagurou Viu a vida cruz em tons reais Quem no certo procurou Mas no errado se perdeu Precisou saber recomeçar Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar Porque encontrou Na derrota um motivo Pra lutar E assim Viu no outono a primavera Descobri o que é no conflito Que a vida faz crescer E o verso tem reverso Que o direito tem o avesso E o de graça tem seu preço E que a vida tem contrários E a saudade é um lugar Que só chega quem amou E o ódio é uma forma tão estranha de amar E o perto tem distâncias Que o esquerdo tem direito Que a resposta tem pergunta E o problema é uma solução E que o amor começa aqui No contrário que há em mim E a sombra só existe quando brilha alguma luz Só quem soube duvidar Pôde enfim acreditar E o sem ver e amor Sem aprisionar Quem no pouco se encontrou Aprendeu multiplicar Descobri o dom De eternizar Só quem perdoou na vida Sabe o que é amar Porque aprendeu Que o amor só é amor Se já provou alguma dor E assim Viu grandeza na miséria Descobri o que é no limite Que o amor pode nascer Que o verso tem reverso Que o direito tem o avesso Que o de graça tem seu preço Que a vida tem contrários E a saudade é um lugar Que só chega quem amou E o ódio é uma forma Tão estranha de amar Que o perto tem distâncias Que o esquerdo tem direto Que a resposta tem pergunta E o problema a solução E que o amor começa aqui No contrário que há em mim E a sombra só existe Quando brilha Algumas E a sombra só existe 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 E a sombra só seu beneficio E a sombra só existe A sombra só existe